Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui GameFona, mas vamos saudar, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento eu venho a trazer com muito prazer aqui o Mortal Kombat X pra vocês Galera, simplesmente estou aqui, certo? Infelizmente eu vou mostrar aqui pra vocês o botão PS, vou apertar Start Vou vir aqui em Informações E vou mostrar pra vocês que o meu videogame só baixou 10GB de 35GB É isso mesmo, desde sábado baixando, minha internet é uma desgraça, né? Então eu tive muitos problemas Então eu vou jogar aqui o modo 1 jogador Apenas pra mostrar pra vocês que eu vou trazer Mortal Kombat Vou vir aqui em Luta Única E vou trazer aqui pra vocês uma gameplayzinha aqui Apanhando ou batendo, sei lá como é que vai ser Vai ser o Raiden aqui, certo? Porque ele é muito clássico, então vamos lá Raiden, vamos aqui deslocador, Deus do Trovão Sei lá, Deus do Trovão Vamos aqui fazer uma luta contra Liu Kang Olha como o Liu Kang está velho, cara Que lindo Então vamos lá, versus Liu Kang Punho de chamas, vamos colocar aqui no meio O dificulte eu vou colocar logicamente no muito fácil Mentira, vou colocar aqui no médio Deus do mais ruim Só temos uma tela aqui, então vamos lá selecionar a tela Floresta dos Mortos Seu tempo já passou, Raiden Então você me enfrenta? O plano terreno precisa de novo protetor Round 1 Fight Vamos lá galera Vamos aqui, certo? O bagulho aqui é louco, vai Vamos lá, caralho Uh, já saiu um bombinho aqui Muito fácil Eita porra O bagulho aqui é louco, eu vou colocar aqui no meio Tá que babá Opa 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 Muito mais Opa 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 A bagulho não pega o outro Nossa senhora Eu tô mesmo O Ratatouro Nossa senhora Eu não seria Toma aqui o dos Vai O Liwkk tá velhão, mano Quem vai gostar disso aqui é a minha mulher Quando ela descobrir que eu tô com o Mortal X aqui Já era O bagulho vai ser louco do meu lado Ela vai dominar o Playstation 4 Opa Nossa Opa Opa, filho. Nossa, o cara está a lutar com um tijolo ali em mim, ó. Uma pedra. Vamos lá. Opa, peraí, deixa eu apertar Start aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista de comandos. Vamos ver aqui como que é o... Fatality. Finalizações. Frente, traz, frente, quadrado. Então, frente, traz, frente, quadrado. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Isso é pavola da força. Frente, traz, frente, quadrado. Nossa senhora, olha o olho. Raiden venceu, galera. Fatality. Galera, com esse Fatality, esse vídeo curtinho que eu vou me despedir de vocês, certo? Assim que tiver no esquema o meu Mortal Kombat, o Tudato vai trazer pra vocês aí muito Mortal Kombat aqui no canal, certo? Caso você quiser mais aí, não esqueça de deixar aí nos comentários, pra que a gente possa simplesmente trazer pra vocês, pra que eu possa trazer pra vocês muito Mortal Kombat. Então, o que tem pra hoje é isso. Essas são partidas únicas aí, já começando com o Fatality do Raiden, que é o único que tá liberado. Certo, galera? Vamos que vamos aqui. Então é isso. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL